Agora é Brasil! Agora é Lula! A nossa bandeira é nossa pátria, pátria amada. Não é de quem propaga ódio e quer armar o povo, nem de racistas preconceituosos. O verde e amarelo pertence a todas as cores deste país. É das mães e pais que trabalham em busca do mesmo sonho, dar uma vida melhor às famílias. É das filhas e filhos que são o futuro do Brasil. A nossa bandeira é pátria mãe gentil. Ela é minha, é sua, ela é a esperança. E vai voltar a tremular no alto, no mundo, enchendo de orgulho o seu único dono. O povo brasileiro. Dos filhos deste som, as mães gentil. Pátria amada Brasil. Meus amigos e minhas amigas. O Brasil está completando 200 anos de independência. O 7 de setembro é para ser comemorado com alegria e união por todos os brasileiros. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Este governo abandonou o povo e vem destruindo o país. Eles usam nossa bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Eles ameaçam a nossa soberania. E soberania é a defesa do nosso território e nossas riquezas. É respeito à democracia. É povo feliz com comida na mesa e oportunidades. Eu tenho fé que o Brasil vai reconquistar a sua independência e voltar a ser respeitado no mundo.